Top 10 Jogos Grátis para Celular Pjude Blitz Sendo um dos pais do famoso Candy Crush, esse jogo foi publicado pela famosa PopCap Games em 2001 e já entreteu muitos jogadores viciados em jogos puzzle. Crossy Road O jogo consiste basicamente em ir de um lado para o outro da rua, evitando os obstáculos como carros e trens, acumulando pontos e desbloqueando novas fases e personagens. Tempo Run 2 Sendo o segundo jogo da franquia, esse jogo no estilo Indiana Jones Os Caçadores da Arca Perdida e o famoso Crash conquistou diversos fãs com sua simples jogabilidade, deixando você ir para os lados, pulando ou se abaixando. Poker Brasil Sem precisar esperar seu grupo de amigos para jogar um bom e velho poker, nele é possível acessar mesas onlines e se divertir blefando e apostando alto. Angry Birds Se o seu conceito de divertido é atirar pássaros em estruturas para matar porcos, esse é o jogo para você. Usando apenas um estilingue como arma, elimine os inimigos com o menor número de pássaros. Asphalt 8 Airborne Sendo considerado um dos melhores jogos de corrida para mobile, além de correr em pistas incríveis, você consegue fazer o lift e bater em seus adversários para atrasá-los. Sem contar o fato de poder dirigir carros como Audis, Ferraris, BMWs, entre outros. Jetpack Joyride Perder horas coletando moedas é o que mais você vai fazer. Controlando o personagem com Jetpack, será preciso muita dedicação para liberar todas as skins disponíveis. Plantas vs Zumbis 2 Se você adora jogos de Tower Defense, eu garanto que vai considerar o Jardim de uma Casa o cenário perfeito para combater zumbis. Usando apenas plantas, você está responsável de evitar que esses monstros invadam sua casa. Clash of Clans Sendo o jogo mais lucrativo de todos os tempos, nesse MMO basicamente, aqui você é o rei e tem o dever de construir seu império, confrontando inimigos, seja sozinho ou então se juntando a um clã. Hearthstone A poderosa Blizzard não brinca fazendo jogos. Conversão também para computador, nesse jogo de cartas viciantes, você precisa duelar e conquistar cartas cada vez mais fortes para enriquecer seu deck. E aí Ha-ha!